Mas enfim, dá pra ver o valor que ainda que só tá de boa Ah, vamo lá. Eu tava aqui brigando com o Gríngor agora, né? Que ele ignorou que é em mim na última parte Então, vamos seguir indo pra cima dele, velho Rumo à invasão O maior mestre dos mestres É, a parte boa que eu tinha visto é que acabou o ague dele, né? O grande Warlord Eu preciso muito trocar também essa galera aqui, ó Fica da ruim você tá com um Nurgle, né? É, não é aqui que eu ia vir, mas já estamos aqui, então... Por que não? Vou pegar a frutas de Vorag pro Quick E aqui, Higitrick Mas acho que ele não tá tão forte também, velho Só tem gente pra caramba Bom, vamos começar aqui primeiro com o Mickey então Pra ir na ordem Tá, olha essa bagaça aqui Você vai lutar! 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 Essa parada de pesquisa do Aos já seria muito bom pra gente De jeito de pegar o cara aqui é a Zorn level alto já Faz aqui a ordem pública Varnição Mickey Mouse Pode colocar Tmd Renomado Pode colocar Tmd Renomado Vai dizer ainda mais só manutenção aí Rigitrick Minha óculos A Salvação Vem cá Vai fazer Manutenção Quanto é que você tinha o que vai encontrar Tem gente que tem gente que tem Que coisa que ele queria ter que ver? Vem cá Se sim Se eu vier pra cá Ele me alcançando nesse turno, né? E vai virgar E aqui eu não pegaria reforço da cidade Vem até aqui, mestre Splinter. Vem até aqui. Ei alienígenos, boa tarde. Opa, coloca mestre de alistamento. Você quer. Coloca Vermaré. O Abrax ganha um cavalinho novo. Esse cavalinho aqui é customizado. Bonitinho. Você tá em guerra com esse cara aqui? Não tá, né Quick? Eu sou de povo dela por Lothar Tinha, é verdade. É questão de tempo que eles declaram guerra em mim. A relação tá muito hostil já. Nada como ter uma parte de home office no frio feriado e ver se toda jogatina. Pô cara, sinto muito por você ter que trabalhar hoje. Espero poder aliviar aí sua carga horária. Veja o Senhor. Eu poderia mandar você... Pra ajudar a brigar com... Com o Inky aqui. Embora o Inky tá chegando com um monte de exército aqui também. Sem se você precisar. Talvez seja melhor você ficar aqui pra defender mesmo. Em caso de futuros ataques. Eu gosto de level 5. E sumo ceifador a gente ia brigar aqui com os Demoinha né. Eu posso fazer aquele rito de recuperar as tropas inteiras ainda? Não. 3 turnos. 3 turnos. 8. 10. O Inky. 21 cidades, velho! Caraca! Eu vou seguir as questões. Sim. Perceba-me. Vamo lá, chutar uns demônios aqui e vai ser louco o negócio. E João, boa tarde. Ahn... Tá, vamo atacar com a galera... ...espondidinha aqui. Ahn... Vamo atacar com a galera... Espondidinha aqui. Ahn... Sniper... Vou deixar vocês... Provavelmente aqui. Perceba-me quebrar o portão, que é mais rápido. Certo de projétil. Certo de projétil. Certo de projétil. Agora, move! Vamos! E assim... Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Hysen, corre! Hysen, corre! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não derrota A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A gente está fazendo bosta. Vou ter que transformar o Alta-Gate em vassalo à força, pelo visto. A gente está fazendo bosta. A gente está fazendo bosta. Ok. Deixa eu pegar o nome para você. Porque você está sem nome também. Ou eu não nomeiei. Sei lá. Hum... Vai parar esse senhor que não teria ninguém. Então, por hora, deixa quieto. Mickey Mouse. Vamos continuar pegando os dados do Gríngor. Slash, ataque, destrói. Isso põe. Você está saindo do Titã por um lado grande? Um cara que vrag é. Ah, você... Uau-me-me, ratkiss. Vem cara, que vrag é o gasto de alimento. Master dos Sears. Master dos Sears. Master dos Sears. Você e os degrausão porcham? VocêThis. Você não merece. O Flávio do lado dele. Você está gastando Sim, senhor. Você pode combater. Fica dentro do vale. Caso ele esteja atacando sozinho, a gente defende. Carvalho, mestre de Scrya! Vamos lá para ver os monstrinhos novos. E as artilharias novas, né? Beleza, vamos lá. Vou pegar as magias aqui só para atacar na cabeça deles. Nossa, a magia está horrível aqui. Você está com os roladores já? Então é só ficar no grupo dos roladores. Esse ali pode ficar junto, roda da morte. Você está pronto! Vocês aqui... Você vai continuar aquela campanha do Baneroy ou vai criar outra? Eu acho que vou criar outra, Arthur. Porque aquele mod de realismo na batalha, ele está... Em parte, ele é muito bom para mudar o comportamento das tropas, né? Que eu estava explicando ontem aqui. Por exemplo, você tem a Copa de Lanças e elas não tem distância. Só que, por outro lado, também o negócio da armadura... Praticamente deixar todas as armas inúteis, menos a massa... Meio que estraga o jogo, né? Porque você é obrigado a ficar fazendo massa. E, tipo, embora... Pode ser legal usar massa. Não quero que todo personagem meu use massa. Então vamos lá. Mostrar os bichos novos. Essas criaturinhas aqui... São os ogros roedores de lança-fogo dimensional. Tem lança-chamas na porta da mão. A força de um ogros roedor com lança-chamas incutidas. Esse aqui são os esfoladores. Regimento aromado, essa mechinha aqui... Com a rodinha que está cheia de lâminas para sair cortando geral. Essa daqui é a roda da morte. Um tipo esfoladores maior, em maior escala. Só que ganha o de lança-fogo dimensional ali na frente. E aqui os que ganham de lança-fogo dimensional que... Vão dar um tirambaço aí nas torres para mim. De novo só tem isso nesse exército. Agora é quebrar a torre deles, se aproximar e bombardear com o resto. Vamo lá. Quebrem o que der. Quebrem o que der. Preciso! Preciso! E o tempo está indo! Especialmente! Seja me enquerque, da tona! Talvez, Tad. Pronto, Tad! Ahn! Sabe, Tad. Tad. Pronto, pronto! Tad. Tad. Tudo está morto! A gente morreu! Tá, modo guardo, precisa ser perseguido ninguém Se matou e foi Quebrou até a muralha junto Um cano de fogo Bota um pouquinho só aqui Você está na casa da torre ainda Agora, sim Beleza, já abandonaram ele também Agora a gente está mais Tranquilo, vamos trazer para perto Que os globardeiros da morte Opa A rocha da Nokia Interessante Eu não sabia que os elfos tinham uma tecnologia tão avançada A falta de ficar em pé Num lugar que não tem chão Nelão A estrada A gente vai apoiar Ele não tem o caminho Lá Lá A arrepender Opa 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 Vermin, desespero! Eu achei que eu consegui entrar na muralha, né? Porque as muralhas existem, só estou enganando aqui. Apenas o que eu vou fazer! Apenas o que eu vou fazer! Eu vou fazer a charge! Doob, player! Morte, morte! Morte! Morte, morte! Eu vou matar! o наших plancos, esse terço vai porque... a grande ví 차�やってi! Morte, morte, morte! Morte, morte, morte! Morte, morte! Amor de Legado! 池, que virá! Isso! O que é isso? O que é isso? Pronto, pronto! O que é isso? Apenas a volta para o carro! Ah, o que é isso? Sim! Apenas a volta para o carro! Apenas a volta para o carro! Pronto, pronto! Eu disse, rápido! Pronto, pronto! Pronto, pronto! Pronto, pronto! O que é isso? Ele vai apelar todo mundo! Ele vai apelar! Pelo amor de Deus! Nós somos mortos! Nós somos mortos! Nós somos mortos! Eu morro! Cadê meu carinha? Eu morro! Agora tem dois dragões aqui! O que é isso? O que é isso? Não se movimenta! Oh, meu mestre! Mais fogos de fogo! Sim, sim, sim! É um deslizamento! Para o ataque da batalha! A batalha se movimenta! A batalha se movimenta! Essa aqui é... Arteira amadora leve A batalha de poder! Mais fogos de fogo! Os caras estão sofrendo para vir para cá A batalha de poder! A batalha de poder! A batalha de poder! A batalha de poder! É um lugar pior! Atacar! 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 Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! É só tirar no cara aqui! Não! Sim! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos ver! Warlock pronto! Pong, pode colocar esse level 5, para tirar mais dinheiro na província Pernas de pedra e aço Pernas de pedra e aço Eu vou recuar, se ele quiser atacar a cidade, aqui a gente tem mais gente para defender, aí acho que dá para segurar, tem um exército melhorzinho, vamos lá tentar bater no gringor com o que a gente tem, mas falta que aqui, ah não, estou usando mod de voltar na cidade, vamos lá, aqui só tem coisa para fazer uma torre, então vai ser a sequência, achei que só tinha uma entrada, mas tem duas pontas aqui também, então tem muita galera pela frente e duas pontes. Eu vou fazer o seguinte, essa galera aqui, vou deixar eles aqui na ponte. Beleza, você vai deixar aqui, você, eu tenho que defender aqui na frente, senão vai dar ruim. A gente vai vir aqui fora, batendo essa galera aqui. A gente vai vir aqui fora, batendo essa galera aqui. Que ordem? Eu acho que é possível Eu tenho os jogadores Eu entendi Ritterio! Sim! Sim! Pronto! 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 Eu acho que era para estar com outras caras, não é? Pronto! 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 Eu tenho os jogadores! Estou bem-vindo! Estou bem-vindo! Que desculpe! Pronto! Pronto! Vamos lá! Quanto eles é para cima? Agora! Pronto! 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 Pega-se, mova-se! Isso é ante-grande que merece! Wargrinder! Nós movamos? Sim! Gata-runners! Quick, quick! Quanto a gente deseja! Quanto a gente deseja! Quanto a gente deseja! Nenhum! Quanto a gente deseja! Vá no mar! Acha-se, engenheiro! Vá em cima! 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 Ele tem que desistar! Vá em cima! Vá em cima! Vá em cima! Não tem que ser! O que? Que ordem? Sim, sim, sim! Volta na terra! Gata Runners! Estranham os caras! Não! Não! O que? O que? Agora! Vem cá! Por favor, pegue a liga! É! Vai matar o gringo Vai ser uma tarefa meio difícil Gata Runners Scarborough, GO! Slank, Slank! Vem, Vem! Clamrun Spears Move! Move, Move! Comprei Esse filho que estava se tornando, Scarborough! Scarborough! Vem, Vem! Verso! Slank! 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 Clamrun Spears que o que o que o que o que o que o que ele é assim? Eu não sei mais... O vento já morreu O Xelena morreu, parece que ela está viva ainda Nós estamos em todo lugar Guida-nos, Hondwan Warp Rider Guida-nos, Hondwan Steven, sim, sim Marche, Hondwan Sim Desculpe-me Ah, todos nos pagamos Nosas mãos são seus Estão prontos, agora Estranho, Smite Sim Poder derrubar esse gringo Estranho em um carro Eschen-Slingers Fala, escure! Quick, quick Gata Runners Heysen, hurry Vamos lá Warp Rider Muitos Volta na terra Vão 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 Sim, explica-me! Mais contatos, sim? Azevedou! Flamengo Spears! Warfighter! Flamengo o vento! Flamengo o vento! Sim, sim! Azevedou! 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 Sim! Nunca se vê! Volta no fundo! Take the charge! Back on the ground! Recarac! Yes! Yes! War? Grinder! Klamrod Spears! Retreat! 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 A morte! A morte! Abre! 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 Wesley brigou pelo Fault, bem-vindo! Diga pra quem está começando o Armor 3? Cara, não tenha pressa de aprender, porque o jogo é difícil. Basicamente é isso. Vai no seu tempo, pega a facção fácil para jogar, a que você quer jogar, de preferência. Abre no fundo! Abre! 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 Eu vou seguir tirando as cidades do Gríngor aqui de cima, vai atacar por dois frontes. Venho até aqui... A Cidade perdeu uma rebelião ainda. A Cidade perdeu uma rebelião. O que é que eu vou usar? A Cidade do Higgito aqui está muito fraca. E aí Rafa, boa tarde. Eu vou chegar aqui na província do Topo Cruel para pegar umas praga tempestuosa. Eu não vou conseguir nem fazer frente a treta aqui. Tira essa galera aqui... A Cidade do Honegrat. Agora o Feng está me cercando. Volta! Volta! Vem para o que está seguro em nosso mundo. Descobre-se! Move hidden, draw blades. Murderer, Thomas. Village. Deathmaster Snitch. Shadow Snitch. Encontre-nos, Encontre-nos, Encontre-nos! Encontre-nos, Encontre-nos, Encontre-nos! Encontre-nos, Encontre-nos! Encontre-nos, Encontre-nos! O Kairos dominou tudo! Encontre-nos! Encontre-nos, Encontre-nos! Encontre-nos, Encontre-nos! Encontre-nos, Encontre-nos! Encontre-nos, Encontre-nos! Encontre-nos! Os mortos devem ficar mortos. Sim, sim. As coisas de sand não são diferentes. O mapa está revelado. Quanto mais o mapa fica revelado, mais pesado fica as passagens de turno. Onde eu estava a pensar sobre onde faltava esquerdo o mapa, percebi que nunca me lembro que o Tret existe. Tadinho. Onde tem rebelião? Ah, tá. O cara veio até aqui, me empilhou e foi embora. É brincadeira, né? O Grom morreu. Quem foi o mito que matou ele? O Grom dos Orcs? Sei lá. Não tem nem visão da terra dele. Não tem nem visão da terra dele. Tá, peraí que eu já loço isso daqui. Porque é impossível. Slash, ataque e destrói! Você... Metei aqui. Avia uma Mistilsome. O que é isso? Vamos lá, Eshin, assassina! Para a sua vida, o que é a sua vida? Eu imponjo em seu servidor, eu vou morrer Esse Scrag vai ser um problema também Eu já elimino ele agora É uma parte boa que caiu na emboscada Aí o mato já deixa ele Se não eu ia atacar a batalha Ele ia fugir e nem se destacar de novo Desbocarra No fim das contas o Bocarra ambulante foi limpo demais para o indivíduo adversário Que acabou correndo em círculos ao redor do grande pedaço de banho de ogro Denotou o Scrag e o Carniceiro Capacidade de reserva dos poderes de lindos de magia Mais 8 Chance de derrubar as de magia Menos 10% Ok, coloca a peste Sumo ceifador Tá 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 Vou pegar o alimento Pode colocar o do rato Pode ser O Mago Skaven desaparece com uma lufada de fumaça verde Ele reaparece em outro ponto do campo de guerra Vai dar velocidade de espreitar para uma unidade Eu sou o Lorde 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 Agora que eu vou pegar dois desse Vamos encher de artilharia Essa bagaça Correram a volta dele Parece o texto de matar o Scrag Que foi feito por os Skivings Exatamente Ainda mais que o Clashashim Tá Vamos lá Cara que Vrag A guardaça está bem fortinha Aqui Eu acho que dá Sendo bem sincero Agora snorrecha Abaçando mape Brate W Kait Vagre Kavre Kavre Comno ramos Cua Fara B Kavre Vagre Kavre 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 Pronto, rápido, corre, Skuller! O que é que eu estou fazendo? Skuller! Caralho! Dois tiros, tirou a metade da vida no meu lança-chão. A gente vai fazer eles largar essa artilharia aqui. Eu não queria colocar a escada aqui, mas acho que vou ter que colocar para usar os globaleiros. Caralho! A armadura não derrubou. A armadura não derrubou! Agora! Sim! Vámonos! 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 Ataca! Vámonos! 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 Devotou mais ou menos, né? Cada ponto está aqui, mas o cara está onde? Sei lá, vou invocar aqui Vámonos! 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 Estou me derrindo! Me derrindo! Eu vou derrubar! Estou em cima! Ele não está me derrubando! Eu não posso ir! Vem pra cá. Vem com o fogo! Vem com o fogo! Vem com o fogo! Sim, sim! Vem com o fogo! Vem com o fogo! Vem com o fogo! Não me enxergaENDAS! Vem com isso! EnfimandoPro Cle달, estestando em frente! Vem com o fogo! É robuda naersa! Por causa do esclarecimento!!! Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Isso será feito. Ah, Clemenus! Nosso oito é seu. Tem duas campanhas de Norsk no YouTube já. Tem três campanhas de Norsk. Cufre que pô. Trogue com o Senhor de Modes, galera. Eu vou fazer isso. O inimigo também. O que? 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 Sim, sim. Regen. O que? O que? O que? Olha, mexe. Essa esforzada. Tome, tome. Cuidado. Agora, te mataste. Se a perda, eu acho que estou errada. Estão escondendo! O que devemos fazer? Não, por favor! Não podemos ver nada! Bloque-se! Estão escondidos da verdade! E aí eu vou matar mais dos meus do que o deles. Ah, ele tá ali a minha invocação, então foda-se. O que é isso? Ele deu uma boa limpada aqui nesses ordens deles. Ele deu uma boa punta. Ele deu uma boa punta. Ele não pode morrer aqui. Ataca! Olhe também! Sim, sim, sim! Olhe em uma escala! Ele tem um... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acredito. Sim, sim. O que é isso? 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 Tudo isso? O que é isso? O que é isso? Vamos te ajudar a nos salvar? Quando vamos nos salvar, umvoque! O que é isso? Quem é isso? Amém? Seguimos que... Eu não quero mais! Me, me, me! Pazem, hurry! Vamos ao edad! Consumas, vamos! Temos que prender esse lugar e eu solto magia. Eu vou jogar mais uma ataiada aqui. Eu jogo fogo no Troll que ele tem fraqueza. A pede quapão. A pede. Versa o ataque. A pede. A pede. A pede. Eu espero que você esteja com os escravos! Eu gosto muito de você! Vê-nos! Essa torre é tão forte. Esse ponto vem com essas torres. Slingster! Sim, sim! Eu, eu concordo. O que é? Ele é mais rápido! Olha o estilo da alegria pra todo mundo! O que é? Pronto! Pronto! Sim, sim! Muita! Muita! Nos guia, Hordeward! Muita! Muita! Boa! Agora, matem! Sim, luta! Matem! Pronto! Pronto! Protegue-me! Comandante! Muita! Ataca! Ataca! Tira essas três torres de jogo! Tira o, gente! Viva! 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 Agora, viva! 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 Vou tirar! Vou tirar! Ative! Ative! O que é isso? O que é isso? O mestre enviado! Sim, eu tenho! Tá lá! Ou não! Tá, aqui eu vou pegar... Level 3 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso?